Olá, concurseiro, concurseira! Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. E esse canal, ele é exclusivo para você que possui dificuldade em química em nível de ensino médio e que vai prestar uma prova de concurso que cai química, mas que você não lembra de nada, ou quase nada. Então, no intuito de ajudá-lo, eu ensino química focado exclusivamente para esse público. Se você faz parte desse time, eu quero que então você se inscreva no meu canal agora, clica no sininho para não perder mais os meus vídeos. Eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar na sua aprovação, certo? Bom, então eu vou seguir agora com a minha maratona. Minha não, nossa! Porque nós, eu e os concurseiros que vão prestar para o cargo de técnico de operação júnior, estamos numa maratona de resolução de exercícios de química até o dia 30 de setembro de 2017. Já que a prova para esse cargo é no dia 1 de outubro de 2017. Então, se você vai precisar para esse cargo, quero que você se inscreva aqui na minha lista fechada em quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação e aguarde que eu vou enviar materiais de estudo exclusivo para você, certo? Então, vamos lá para a questão. Um leator fechado e de volume constante contém um gás denominado A. Na concentração inicial, igual a Ca₀ em mol por litro. Então, a gente tem um determinado gás lá, com uma concentração Ca₀. Ele se transforma em um outro gás denominado B, numa relação estequiométrica de 1 mol de reagente A para formar 1 mol do produto B. Então, a gente tem uma transformação aqui, indo de A para B, sendo que a proporção estequiométrica é 1 para 1. É uma temperatura constante. No entanto, se uma certa temperatura é constante, esse processo alcança uma situação de equilíbrio. E o valor da constante de equilíbrio, então, a constante de equilíbrio vai ser a concentração do B dividido pela concentração do A. Ela é igual a 1. A quantidade de reagente no equilíbrio é... Bom, gente, o que a gente tem que imaginar aqui? Ele facilitou a nossa vida porque a proporção estequiométrica é 1 para 1. Então, o que acontece? No equilíbrio, a gente tem que imaginar, então, esta reação formando o composto B e, ao mesmo tempo, na mesma velocidade, formando um composto A, uma reação inversa, né? Então, para ocorrer este tipo de equilíbrio, o que acontece? Para formar o B, eu tenho que tirar um pouquinho do A. Só que eu não sei quanto que eu tiro. Então, eu chamo de X. E o que forma de B? Exatamente o que eu tirei daqui. X. Então, a gente não sabe o quanto tirou e o quanto formou, mas não tem problema colocar o X ali. Quer ver? Vamos, então, montar a divisão aqui, né? I igual a 1, já que a constante de equilíbrio é a concentração de B, que eu chamei de X, eu não sei, mas não tem problema, e dividido por concentração de A, que vai ser CA0 menos o X, igual a 1. O que eu faço agora? Passo o CA0 menos X para a direita, multiplicando o 1 ali. Fica X é igual a CA0 menos X. Passo o menos X para lá, 2X é igual a CA0. Quanto que vale a concentração que a gente não sabia, então? Vale CA0, 2. E não tem problema não ter números. Por quê? Porque a resposta, ela também não tem números. Essa aqui, alternativa B de bola. Bom, gente, eu não sei que dia você está vendo...